Olá, bem-vindos à Passadeira Vermelha da Voa Português. Eu sou a Mara de La Salette, com as novidades das celebridades, moda, televisão, cinema, desporto e muito mais em Hollywood. E por esse mundo fora. Vamos embora! Boas notícias para o Malawi. O Instituto Pediátrico de Madonna finalmente abriu portas ao público. A clínica tem o nome da menina malawiana adotada pela cantora Mercy James e fica localizada no Hospital Central Rainha Isabel, em Blantar. O objetivo da clínica é duplicar o número de cirurgias para crianças e servir de centro de treino para profissionais de medicina no sul de África. A clínica Mercy James tem espaços confortáveis para crianças e morais da estrela pop. Para Madonna, mãe de seis filhos, é importante que todos os seus filhos mantenham uma ligação forte com o país onde nasceram e é também importante mostrar-lhes que juntos, os humanos, têm o poder de mudar o mundo para melhor. O grupo de rec de Atlanta, Migos, foi retirado de um avião da Delta Airways, poucas horas antes de terem que estar num concerto no Iowa. O avião que estava pronto a levantar voo voltou à porta para retirar passageiros do avião. A Delta diz que várias pessoas, incluindo o grupo Migos, foram obrigadas a sair do avião por não seguirem as ordens da tripulação. No caso de Migos, a Delta diz que um dos membros não quis arrumar a sua mala de mão nem pôr o cinto de segurança. O manager dos rappers diz que o grupo foi expulso do avião devido a racismo. A companhia acabou por colocar os rappers no outro avião. É a história de que se fala, Rob Kardashian e Blac Chyna. A última foi a ordem de restrição temporária por violência doméstica concedida à Blac Chyna contra Rob Kardashian. Isto aconteceu depois do irmão das Kardashians ter despejado nas redes sociais todas as suas frustrações contra a sua ex-noiva. Rob publicou fotos explícitas no Instagram que os advogados de Blac Chyna consideraram vingança pornográfica. Por causa dessas fotos, Rob foi banido do Instagram. Mas ele não descansou e continuou a sua missão no Twitter, acusando Chyna de o trair. O casal separou-se em dezembro e partilha a custódia da filha de oito meses, a pequena Dream. Blac Chyna também tem um filho de quatro anos com Tyga, o ex-namorado de Kylie Jenner, meia-irmã de Rob Kardashian. Há cada vez mais filmes africanos na passadeira vermelha das estreias no mundo inteiro, incluindo aqui nos Estados Unidos. O repórter da avó, Hanoch Fente, foi até a Dallas, no Texas, para descobrir os filmes e os desafios dos cineastas africanos presentes neste festival. O Festival de Cinema Africano em Dallas, Texas, exibiu filmes desde trailers, filmes indígenas, documentários e dramas. O filme 1432, do Ghana, tem uma forma única de contar a história africana urbana através da dança e da música rap. Muitos países e comunidades de África são conhecidos pela sua tradição oral e escrita. Mas mostrar essas histórias a audiências nacionais e internacionais representa vários desafios no mercado e infraestruturas pouco desenvolvidas. O cineasta cameroonês, Ken Kintus, diz ser difícil encontrar salas que exibam o seu trabalho fora dos cenos urbanos, o que limita a sua distribuição. Precisamos de mais cinemas que passem os nossos filmes. Acho que a distribuição é o nosso maior desafio. O financiamento também. As coisas não são como aqui nos Estados Unidos, em que podes apresentar algo, pedir um empréstimo e começar um projeto. Kintus diz que há apenas duas grandes salas de cinema na capital camaronesa e a Hyundai. O seu compatriota, Aloysius Ndiniza, que produziu o seu sucesso. Este ano, o filme Buenaventure diz que os desafios são enormes, mas o potencial do mercado é encorajador. O primeiro é o orçamento. O segundo é conhecimento técnico que, de alguma forma, é limitado. Temos poucos profissionais de cinema que estão aptos para ajudar, porque se quiser estar dentro do orçamento contratando profissionais, não vais conseguir. A falta de leis sobre os direitos de autor e de mecanismos para tal também torna-o mais difícil produzir conteúdo rentável ou que cubra as despesas. Apesar dos obstáculos, há histórias de sucesso. Na Nigéria, temos o bom exemplo de Nollywood. Creio que a importância do cinema africano está nas histórias que contamos. Podes rastrear as nossas técnicas de contar histórias, recuando até a um passado logíquo com o qual todos crescemos na tradição africana. Agora estamos já a lidar com contar histórias na linguagem cinematográfica para que toda a gente tenha acesso. Ninguém consegue contar como nós. Digo isso porque em entregar uma história a Hollywood, eles vão contá-la conforme quiserem. Eu, sendo africana, entendo melhor as histórias. Eu vivi essas histórias. Por isso, é mais fácil sermos nós a contá-las e é melhor também, porque foram vividas por nós. Festivais de cinema organizados no exterior, como o de Dallas, ao Pan-Africano e outros eventos, atraem pessoas de todo o continente, criando competências, criando oportunidade de mercado para organizadores de festivais e produtores de cinema. Não só queremos criar uma ponta entre África e outras regiões do mundo, como queremos ser a Ponta e África. Grupos culturais, étnicos, localizações geográficas, norte, sul, este ou oeste, queremos aproximar as culturas através do cinema. O cineasta cameronês, Aloysius Ndiniza, acrescenta que festivais não são apenas pontos para ligar culturas, mas também que abram fronteiras para novos mercados. É um lugar onde mostramos o nosso trabalho. Está a aproximar-nos dos promotores e eles aproximam-se dos produtores. É uma iniciativa louvável. Gosto bastante. A medida que os cineastas tentam superar os desafios na produção e distribuição, uma falha mantém-se. A falta de mulheres produtoras e também as dificuldades que jovens atrizes passam para começar a carreira. Depende do teu produtor, mas há muitos a aproveitarem-se das mulheres. Eles pedem-te para ir-es para a cama com eles antes de te deixarem aparecer no filme deles. Tem mesmo que ter coragem para ter sucesso e trabalhar em cinema africano. Mas temos esperança de que as coisas estejam a mudar. O caminho para o grande ecrã é difícil, mas os cineastas africanos estão a progredir no que toca à produção e distribuição das suas histórias, sobre as suas comunidades, cultura e aspirações. Vamos agora ver como está o mundo da música e no caso de Jay-Z não podia estar melhor. Como é que um álbum consegue atingir platina em 5 dias? Esse álbum tem que ser de Jay-Z com 3 músicas extras no 4.44, incluindo um freestyle da sua filha, Blue Ivy. Na faixa Blues Freestyle with Emily, a menina de 5 anos rapa Everything, Everything, This is my only single thing. E ela também usa Boonchakalaka no beat. Deixe-vos um cheirinho da estreia de Blue Ivy no rap. Everything, Everything This is my only single thing. Everything I hear is my instant. And if you think I say and it's in a facet I never hear that I do hand a facet Never seen a season in my whole life. Everything is season Everything is spotting And it's in a side And it's in a high And it's in a secret And it's in a freaking Everything I treat and wait on everything I teach Ainda na música mas com um pezinho no desporto andamos de olho no casal inseparável Jennifer Lopez e Alex Rodriguez que voltaram ao Bronx para uma visita ao estádio dos Yankees e para estarem com a mais nova estrela de beisebol do clube Aaron Judge vestidos de azul J-Lo num blazer azul parinho e skinny jeans e A-Rod numa camisa azul pálida e calças khaki eles partilharam no Instagram a foto dos três J-Lo escreveu três bombas do Bronx Tagou A-Rod Aaron James e o clube dos Yankees A hashtag All Stars Only A relação que está a durar provocou em J-Lo bons elogios a A-Rod Ela disse numa entrevista que o seu namorado é um pai amoroso um ser humano generoso com a família com os amigos e com ela Continuamos com o desporto e música Ciara celebrou seu primeiro aniversário de casada com a estrela de futebol americano Russell Wilson usando uma avioneta com uma mensagem para o marido e claro num cenário de lindas águas azuis e maravilhosos areais A cantora partilhou no Instagram vários vídeos e fotos das férias do casal no México Um dos vídeos mostra o casal num ambiente romântico na varanda prontos para verem a mensagem que voava na avioneta Ciara fez voar as palavras Feliz primeiro aniversário Acrescentando a hashtag Forever Together O vídeo foi visto mais de um milhão de vezes e teve mais de 5 mil comentários Além da foto da avioneta Ciara também publicou uma foto da sua luxuosa suíte decorada com pétalas de rosas A passadeira vermelha deseja as maiores felicidades aos Wilsons As tendências do verão deste ano são boas e são para partilhar e o que vamos fazer agora partilhar as tendências favoritas da passadeira vermelha ganga em ganga Desde anúncios publicitários de roupa casual a editoriais de moda de gabarito várias celebridades têm sido vistas a abusar da ganga e com prazer Confere agora as formas mais fixas de vestir esta ganga Angola fala só um diálogo sem barreiras sem censura aberto honesto sem fronteiras na voa em português às sextas-feiras às 17h30 de angola telemóvel na rádio no computador no tablet conversas globais assuntos bocais a paixão pela informação com a melhor companhia a sua e aí que a car não tem mais bebe O que se eu simplesmente... ...fipo de títulos, sabe? Ok, a títulos. Eu vou tomar títulos para a bike ride. Você quer que se tivesse ternado com a títulos com a títulos? Eu digo isso de amor. Preach, girl. Se você quiser ir com a títulos, por falar coisas como títulos, ou títulos, ou títulos, ou qualquer outra coisa que você tenha visto no Urban Dictionário. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Esse títulos é sobre nós. Nós merecemos isso! Então, vamos! Vamos! Sim! Eu tenho a peat. Sente, a linha é short. Tem uma linha aqui. Tem uma linha aqui. Se você quiser. Que já for a hora. Ay! Estou esperando o títulos! Sente que títulos! Por um, não. Eu conheço isso pra algumas semanas. Mas, por um ano passado, Esse vídeo foi tomado ontem ontem. Precisamos falar. Não há nada que você precisa dizer para ela que você não pode dizer em frente de nós. Take my star guns. Just tag them in a ballroom. Hoje é o último dia que vamos ser tão jovens. Eu não tive muito divertido em tão tempo. Wait. Eu tenho o que você precisa aqui. Aqui. Esta é uma abstinência de 200 anos. Se você beber muito disso, vai causar que você se desculpe. Uau. Vocês se sentem engraçados? Me sentem. Vocês se sentem? Eu senti. Eu senti. Você está vindo a me dar? Você põe algo em essas bebidas, não é? Esta semana, damos os parabéns a estes caranguejos. Sofia Vergara, atriz e modelo colombiana-americana. Joan Smalls, modelo porto-ricanha. Lil Kim, rapper e produtora musical americana. Ela também é atriz. Bill Cosby, comediante mais conhecido como o pai da América, também é músico e autor de livros. Obrigada por assistirem à Passadeira Vermelha da Vua Português. Eu sou a Mayra de Laçalete e desejo-vos um fim de semana fantástico. Estirei com cuidado com vocês. Vocês também podem ver que isso seja Joshua. Estirei com cuidado com o pai da América. Esse negócio de verão com o pai do pai da América. O dia do pai do pai do pai do pai do pai do pai, do pai do pai. Estirei com cuidado com a droca da América. Legenda Adriana Zanotto